Já chegou o momento de darmos a nossa dica de moda, é o nosso Minha Vida Mais Fashion e em parceria com o Prama Shopping, nós levamos ao nosso telespectador, periodicamente, dicas da consultora de moda, Erika Minchin. Nesta semana, a Erika vai falar como você deve se vestir muito bem, para uma ocasião mais despojada, para um happy hour, vamos ver. Oi Pedro, hoje nós vamos conversar sobre como fazer aquela transição dos looks do trabalho para a happy hour, porque nem sempre dá tempo de passar em casa, tem trânsito, às vezes a pessoa precisa fazer hora extra, então eu tenho algumas dicas bacanas para você que quer sair do trabalho e ainda aproveitar a noite. Eu tenho aqui a Fernanda e a Raíssa me ajudando, elas estão com looks que podem ser usados no ambiente corporativo, solto, uma estampa, uma blusa dourada e ali a gente já tem uma cor um pouco mais sóbria, o blazer, então tudo isso ajuda no ambiente de trabalho. Uma das coisas mais fáceis para se fazer na transição é a sobreposição, então no primeiro look a gente tirou o blazer e tirou a saia que ela estava, trocou a bolsa e colocou um cinto e no segundo look a gente colocou uma pulseira e tirou a camisa que ela estava usando por cima e trocou o sapato, mas manteve a bolsa. Então a gente consegue fazer isso, até porque outra coisa que conta muito são o cabelo e a maquiagem. Para o ambiente de trabalho elas estavam com o cabelo preso, um pouco mais sério, mais formal, e agora elas soltaram o cabelo, já que fora do trabalho não tem problema nenhum, que o cabelo esteja solto, até mais sensual. Tchau! 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 Aqui a gente tem outros dois looks que podem ser usados no escritório, mais sóbrios, bem mais sérios, e que a gente pode fazer a transição trocando uma peça. Então, da outra vez eu tirei as peças e agora eu vou fazer uma troca de roupa nela. Bom, agora a gente fez a troca, ela trocou de blusa, então a gente tem uma renda, um couro, uma coisa bem sensual para a noite, mantendo a calça. E a raiz a gente tem a saia de paetê, tirando aquela sobriedade da saia bege, que durante o dia é super adequada para o trabalho, mas para a noite não fica tão legal. Já a saia de paetê é uma peça que se ela dobrar não ocupa tanto espaço para ela levar para o trabalho, assim começa a blusa e ela consegue trocar no banheiro antes de sair. Tchau! 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 Uma coisa interessante de se manter no trabalho é uma frasqueira como se fosse um kitzinho de emergência. Muita gente tem a maquiagem, tem os produtos de higiene, mas tem algumas peças que a gente pode deixar no fundinho da gaveta do armário também para quando surgir algum imprevisto. Então a gente tem um cachecol, tem um sapato, tem um cinto, uma meia calça, um acessório mais bacana e até uma bolsa tipo carteira para a gente fazer essa troca pequena antes de sair do trabalho. Em breve nos vemos no Minha Vida Mais Fashion, um especial dia dos pais. E se você tem alguma dúvida, mande para contato arroba praiamarshopping.com.br. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!